O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 agora escureceu A criança comeu tudo, correu pro quarto e se escondeu Vou pegar todo mundo Boi, 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 roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego o almoço Janta, pega essa criança que não quer comer a janta Eu vou pegar essa menina que não tem medo Boi, prepare a criancinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças à vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Ha 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 Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que têm medo de caneta Ha 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 Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essas crianças que não querem comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra ver Ha 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 Boi, boi, boi Boi do corpo boxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra ver Ha 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 Olá galerinha que tá chegando agora Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui do canal O boi, o boi, o boi, o boi O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi da cara branca já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi, o boi, o boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não pegar comida vou levar ela pra mim O boi, o boi, o boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim O boi, o boi, o boi, já escureceu As crianças, como meu, tudo correu pro quarto e se escondeu O boi, o boi, o boi, agora escureceu As crianças, como meu, tudo correu pro quarto e se escondeu O boi da cara branca já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que ele vai pegar todo mundo Eu vou pegar todo mundo que tem medo do boi Eu vou pegar as crianças O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Criança! Criança! Oi gente, eu sou a Matilda Eu tô correndo do boi que tá atrás de mim de avião Eu achei essa nave astronauta, eu tô com muito medo Eu achei essa história A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL